Eu estou aqui na loja de utilidade, tá vendo? Vou pegar esse aqui pra botar na porta, gente, ó, pra não entrar bicho. Lá eu mostro pra vocês como é. E agora eu vou mostrar pra vocês o cuscuzero que eu lhe falei, que tá de 20 reais no dinheiro. Que aqui é assim, no dinheiro é um valor, no cartão é outro, né, em algumas lojas. Aí eu vim aqui rapidinho pra mim abandonando e mostrar pra vocês alguma coisa. Eu vou pegar esse aqui, esse aqui é 10 reais, ó. Eu tô precisando de 12, mas eu vou comprar um por exemplo. Vou botar uma porta de um de um da frente. Agora eu vou mostrar pra vocês o cuscuzero que eu tô querendo comprar. Um pra mim, que eu tenho um, mas não é desse modelo. Tá de 20 reais aqui, vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui, galera, o cuscuzero, ó. Peito de moço, ó, de 20 reais, tá vendo? Vem dois. Tá vendo? Tem um embaixo, um em cima, aqui onde você bota a água, tá vendo? No dinheiro fica 20 reais. Vou mostrar agora o outro preto. Ó o preto, galerinha, ó. A mesma coisa, ó. Quando você faz o cuscuzero que você vai desenformar, sai em formato de peito, é muito bom. Fica lindo pro vídeo e também pra comer, né, gente? Você bota queijo, o queijo derrete no meio, fica legal, ó. Ó a galera. De 10 reais, ó. Ó também, ó. Tá vendo? Não sei se vou poder filmar muito aqui, porque tem som ligado. A menina deixou filmar. Uma moca de coisa interessante aqui, galera, que vocês ficam doidas. Ó pra aqui, galera. Essas vazias aqui, tudo bem? Ó pra isso, ó. Das ruas. O senhor que vai comprar, vai ver esse conjunto tudo aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver quanto é que tá um conjunto desse. Ó a unidade, ó. 5,99. Ó a jarra. Essa jarra linda. 17,99. Tá vendo? Tão ligado, gente. Olha as panelas, gente. O que derrete aqui, galera, é massa, ó. Ó as tauba. Essa tauba aqui tá cara. Ó, gente. Conjunto de colé de pau. Por 11 reais. Ó, 10,99. Vem o quê? Vem quatro... Quatro pá também. Quatro colézinhas. Ó. Tô dura por um ralo desse aqui, ó. Porque o meu tá bem ruim. Tá de 14,99. Aqui tá mais caro. Eu vi lá na frita de 10 reais. Ela linda, Paísa? Olha as conjuntas de panela. Deixa eu ver quanto é que tá um conjunto desse pra falar pra vocês. O conjunto de panela tá por 119,99. Tem um azul também. Olha que colina desse azul. Uma coisa que eu sou louca, gente. Não aguento ver tauba de carne, ó. Eu amo tava de carne, ó. Tem uma dessa. Se eu pudesse, tinha um bocado. Sou louca por essas tauba de carne. Olha essa aqui. Eu acho lindo na cozinha. Bota pra enfeitar e pra usar. Olha essa. Aquela tauba de carne linda, galera. Essa aqui tá de 60 reais, gente. Olha pra isso. Olha pra aqui, gente. Eu tô procurando ver ela. É um peixe assim, sabe? Tá doente. Aí eu tô procurando ver ela. Tá vendo, gente? A senhora tá bem igual a minha aqui. Apaixonada por tauba de carne. Tá doente. Eu tenho canal no YouTube. Manda um alô pro pessoal aí. Oi, gente. Vem aí. Eita, você aí deve fazer uma comida gostosa, pessoal. Eu também faço vídeo de comida. Eu faço vídeo de comida que eu venho. Tá certo. Obrigada, meu amor. Olha, gente. Ela disse que vende uma com formato de peixe. Eu quero ver essa. Olha, galera. Eu quero dar conjunto. Opa, aqui, pra botar condimento, galera. Agora tá cara, viu? 70 reais, gente. Olha pra quem. Coisa linda de madeira. Eu tô precisando de um colherzinho dessa pra botar na minha molheira. 2 reais, gente. Agora eu achei cara, viu? Porque uma colher de pó que tem aqui vendendo uma colher de pó da grande por 2 reais. Essa aqui, 2 reais é pequenininha. Lá na feira eu posso até comprar por 50 centavos. Eu acho. Taba de carne tá cara até de plástico, gente. Tô achando cara. Eu amo tava de carne. Já vou dar sentido um monte. Galera, eu acho que eu vou levar essa xícara pra Nilcinho, de pai. Pra ver se ele joga aquela fora. Tá vendo? 10 reais, galerinha. Eu acho que eu vou levar pra ele, né? Pra ver se ele joga aquela fora. Gente, olha pra aqui, gente. Que coisa mais linda, galera. Tem rosa também. Que coisa mais linda. Agora eu não gostei do valor, galera. 30 reais, olha lá. O valor eu achei um absurdo. 30 reais, ó. Agora tá lindo. Eu vou ver se você botar na mesa com petisco. Tá lindo, ó, pra aqui, gente. E, galera, hoje eu tô achando aqui essa coisa um pouquinho absurda. Eu acho que é porque tem tempo que eu não venho aqui. Então, gente, que eu fico louca. Fico louca quando eu vejo isso. Se eu pudesse, eu comprava todos. Vixe. Fico louquinha. Vou comprar um algodão que eu tô precisando. O algodão tá de 3 reais. Eu tô precisando de algodão. Que o meu acabou. Ó a cafeteira. Que casal. Eu gostei, viu? Eu queria ter uma dessa. Gostei dela. Deixa eu ver quanto ela tá. Ela tá de 50 reais. Olha como ela aí, ó. Aqui é a parte de... Cadê? Não dá pra ver, não. Pera aí. Aqui é a parte de cima. Ô, Bela, conta aqui pra mim, Bê. A parte de baixo é essa. Bota aqui. A água sobe. E coisa o café. Cozinha. Massa. Bota ali pra mim, não. Essa daqui é 60 reais, ó. Essa é 60 reais. Parece notas. Linda, linda, linda. Galera, ó também esse cuscuzeiro. 24 reais esse cuscuzeiro. Pequeninho, galera. Vamos pegar aquele de 20 lá fora. Aqui vem 3 peças. Que coisa linda, gente. Plantinha artificial. E tá coisa dando muito velho. A quadra, galerinha. Coisa linda. E spa aqui, quando bota um quadro desse lá em casa, aí fica louco. De brinquedo de crianças. Tem muita coisa barata, Bê. Mas tem umas coisas que tá escaldada. É sério. Outra coisa que eu gosto, ó. Jogo de americano. Amo esse jogo de americano. Tá de 10 reais. Primeiro a gente comprava de 6, tá de 10. Coisa linda, gente. Olha, meu Deus. Eu disse, ó, pra que... Ô, meu Deus. Eu fico com saudade da minha filha, galera. Fico com saudade da minha filha. Olha, gente. Olha, coisa linda. A boneca, galera, é 80 reais. 79,90. Parece, gente, o... Opa, aqui, gente. Essa aqui é 100 reais. O álcool, Bê, eu tô precisando, ó. Tá de 100 reais. 7 reais, tá precisando. 1 litro de 70. Gente, aqui eu já tô no iota. Tá pra aqui, galera. Tá no iota loja aqui que eu vim mostrar pra vocês. Aqui não compra nada, não, gente. Tá pra aí? Tá aqui isso? Tem no iota aqui, loja. Essa loja aqui, galera. Quando eu cheguei aqui em Itapuã, eu fiquei maluca. Porque aqui vende muita coisa de flores, ó. Ó. Tá vendo? Coisa mais linda, gente. Ó pra aqui, galera. Passou a botar na estante. Ó pra isso. Ó pra isso, gente. Ó pra isso. Coisa mais linda, gente. Ó. Ó pra aí, galera. Ó pra aqui pra esse jarro, galera. Tô precisando de jarro desse na minha mesa, gente. Ó pra aí. Arquídeas. Arquídeas. Esse aqui tá de R$59,90, ó. Ó pra aqui, galera. Esse aqui tá de R$99,90. Essa é a arquídea rosa. É a arquídea, né, gente? Ó. Ó pra aqui, gente. Ó essa aqui. Essa aqui tá de R$30,00. Galera, essa loja aqui me deixa doida. Tô precisando de um jarro desse. Que meu jarro quebrou. Um jarro que eu tirava na mesa quebrou. Tô precisando de um jarro desse pra colocar... Na minha mesa. Se eu achasse um conto aqui, né, galera? Metia no cartão. Eu fico doida aqui nessa loja. Ó pra aqui. Se eu mostrar pra vocês a parte de louça, meu Deus do céu. Se eu vim aqui mostrar pra vocês mesmo, gente. Ainda vou ler que vai me abonando, né? Ó, galera. Que coisa mais linda, olha. Eu vou botar a planta, ó. Você bota assim, ó. Suculentas. Tá vendo? Fico doida aqui essa loja. Fico maluquinha, maluquinha, maluquinha. Ó pra aqui, gente. As suculentas, ó. Olha, galera. Pode se arrumar, se não puder usar. Deixa eu ver. Uma peça dessa é... Deixa eu ver aqui com o preço. Uma peça dessa é... R$10,90. Só isso aqui, ó. R$10,90. Tá vendo? Olha essa aqui. Que coisa mais linda, gente, ó. Olha pra aqui, galera. Que coisa mais linda, gente. Uma dessa aqui é... R$23,00. Olha ali. Ô, Bê. Perguntei a ele como é o nome da loja. Como é o nome da loja aqui, meu amor? Casa Inox. É... Casa Inox, gente. Casa Inox. Vocês vão aqui, vocês vão ficar doida. Cada coisa mais linda que a outra. Vocês vão ficar doido, 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 doido. Ó, pouquinho. E Natal? Natal, essa loja fica de você chorar. Porque eles... A decoração deles aqui é linda demais, gente. Natal. É linda demais. Muito linda. Eu, quando vim morar aqui... A primeira loja que eu entrei, eu fiquei babando. Fiquei bebinha. Babando. Por essa loja. Quero mostrar pra vocês aqui um negócio aqui, ó. Uma cafeteira. Olha o tamanho dessa cafeteira, galera. Ela é R$86,90, gente. Tá caro. Agora uma coisa que eu amo, né, gente? Que vocês sabem, né? Ó. O açucaleiro. A coisa de botar sabão em pó. Olha a chaleira, gente. A chaleira. De fazer fundir. Ih, gente. Tô doido aqui. Ai, galera. Olha a estalba linda, gente. A estalba que eu amo, olha. Deixa eu ver se eu acho a do peixe que a mulher falou. A do peixe. A do peixe. Não tem aqui, não. Opa, aqui, gente. Eu tô louco pra ter um conjunto desse, ó. Aqui se coloca patê na mesa, ou então com doce, com maionese. Ó, gente. Essa taba aqui tá de R$20,60. Legal, galera. Isso aqui é porta talher, né? É talher? Porta talheres. É, porta talheres. Isso tá de R$142,00. R$142,00. Olha essa aqui, gente. Esse conjunto de pizza. Tá de R$49,90. Quando eu vejo a estalba, eu acho que é louca, 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 louca. Eu amo essas estalbas. Amo essas estalbas. Olha que coisinha linda, gente. Coisa mais linda, galera. Isso aqui é japonês, galera, ó. Tá de R$13,90. Tá pra se botar assim, pra fazer receita. Rosazinho. Ô, gente. Olha o rosa, galera. Olha o rosa. Que trabalho lindo, galera. Isso aqui é de fora. Isso aqui... Isso aqui é do fora do Brasil, né, gente? Essas... Que tem mesmo desenho, sabe? Ó. Gente, que coisa mais linda. Deus abençoe, viu? Essa loja tem cada coisa linda que você fica louca. Outro conjunto lindo aqui, que eu fico louco. Olha como eu vejo, ó. Conjunto de folha. Ó, gente. Fico louco quando vejo essas coisas. Se eu pudesse, Jesus. Não tinha nem onde botar em casa. Quanto é uma folha dessa? R$60,00. Olha ali. Ô, gente. Que coisa linda, galera. Olha aqui. Um conjunto desse na meta, galera. Pra um jantarzinho. É show de bola. Olha aqui. A gente fica louco. Outra coisa que eu vou... Vou deixar vocês loucas agora, galera. Você já viu esse tipo de panela? Hã? Já vê esses panela, galera. Pra quê que panela? Eu tô mostrando pra vocês o design dela. É oval. O design dela é oval, ó. Ó pra quê? É um conjunto. Esse conjunto tá de R$599,90. Cinco peças. Tá vendo? Eu tenho uma dessas, você já vira, né? Agora, acho que panela aqui, mais cara que eu acho, é a de nós. A de nós que é essas aqui. Acho que o conjunto de nós. Eles botam aqui um prato que deram coração pra que coisa linda, gente. Galera, eu pensei que esse bolo era de verdade. Eu fiquei louca agora. Chegar aqui não é de verdade, não. Eu pensei que esse bolo era de verdade, gente. Eu já comi aqui pra lá daquele bolo ali. Eu pensei que era de verdade. Ó, gente, coisa linda. Vem aqui, galera, viu? Loja Inoc. Coisa linda, galera, tá vendo? Uma peça dessa tá de R$34,90. Eu vou entregar esse vídeo pra vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ó, galerinha, ó pra quê, coisa linda. Pra enfeitar seu rack e sua estante, ó. Galera, ó pra quê, coisa linda. Aqui, gente, tá aqui. Coisa linda, viu? A gente fica louca aqui, gente. Sim, galera, deixa eu falar pra vocês. Aquele esquadro que eu comprei foi aqui. Foi nessa loja aqui, ó. O esquadro que eu comprei aqui, ó. Você tava indo lá na minha parede, foi aqui que eu comprei, ó. Tá vendo? Foi aqui. Love. Aí precisa botar a chave, ó. Foi nessa loja que eu comprei o esquadro. Aquele coisa de Papai Noel, aquele esquadro que eu comprei, foi aqui, ó. Faz o papagana da loja aí, velho. Doja Inox. Papagana, quase Inox aí, viu? Meu canal no YouTube. Tá de vinho. Já tá monetizado. Aqui, galera, a gente tá falando em Salvador, Bahia. Quando eu vim, procura essa loja que vocês vão amar. Vocês vão ficar loucos. De quase Inox. É, aí, ó. O meu canal no YouTube. Já tá monetizado, mas eles vão gostar, viu? Pode gostar. Mas agradece. Eu sempre tô aqui acompanhando. Você vai vir, então. Comprei meus quadros aqui pra fazer o mural lá. Ó. Que coisa linda, galera. Uma mulher se beijando aí, ó. Ó. Vou pegar mais fácil. Oi, gente. Que coisa fofa, gente. Tá vendo? Os pessoal de fora já curte, viu? Salvador. Tá carinho? É. Ó, gente. Ó pra aqui, galera. Coisa mais linda, ó. Ó, gente. Ó pra aqui, gente. Que coisa fofa. Ó, o namoradinho, olha. Ó pra aqui, galera. Olha. Aí eu falo a eles, galera. O canal tá monetizado, né? Que é pra eles verem que eu levo a sério o meu trabalho, né? Não é brincadeira. Eu não tô aqui pra... Né, gente? É pra eles verem que eu tô aqui, né? Fazendo um trabalho a sério, né? Nenhuma besteira, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Tá na monetizada, gente. Eu vou entregar pra vocês esse vídeo logo. Que eu ainda vou ali. Se der, eu gravo mais pra vocês em outro lugar, tá bom? Fica aí com essas coisas lindas, ó. Olha a loja aí, ó. Olha, galera. Aqui, abajur. Sonho de consumo, tem um abajur, viu? Sonho de consumo. É, eu tenho um abajur. Queria ter um abajur em casa. Mas um dia eu vou ter um abajur no meu quarto, galera. Olha, a gente precisa que eu bota na mesa pra encheitar. Um dia eu vou ter um abajur lá em casa. Na minha casa nova. Não, galera. Na minha casa nova. A almofada lá, gente. Almofada. Um dia eu vou ter um abajur em casa. Então, eu vou entregar pra vocês e daqui a pouco eu vou postar mais, tá bom? Bora que bora.